Quando o indivíduo alcança o ponto mais avançado do processo de descondicionamento, ponto esse em que nenhum tipo de leitura ou de doação psicológica de terceiros faz sentido para ele, a pergunta que fica é, será possível de fato sair dessa roda de mecanicidade? Será possível de fato o descondicionamento pleno, a recuperação de nosso natural estado anterior ao implante dos condicionamentos sociais? Aqui também é observado que qualquer tipo de achismo ainda é parte da mecanicidade, ainda é parte dos condicionamentos da mente adquirida, parte de uma mente que não tem plenitude em nada e que permanece como uma contradição ambulante. Aqui o indivíduo só pode lançar a pergunta, ele não tem como encontrar a resposta por ação de seu limitado consciente. Essa pergunta se mostra para ele como uma muralha intransponível. Também é percebido que procurar na história por pessoas que talvez têm ultrapassado essa muralha, é parte integrante da roda de mecanicidade de uma mente contraditória, embasada no medo. Esse tipo de busca sempre traz consigo a esperança de encontrar, através dessas pessoas, uma metodologia, alguma forma de pista para produzir, por ação do próprio esforço, a transcendência dessa muralha de mecanicidade que é sentida sem sentido. Além do que, quando a observação amadurece, o indivíduo consegue perceber que mesmo aqueles que são tidos por mestres da humanidade, eles também permaneceram na roda da mecanicidade. As suas palestras deixam isso bem claro. É sempre o mesmo rolando lero-lero. Todos eles falam muito bem sobre a mecanicidade, mas caem na mecanicidade de falar da mecanicidade sem apontar um modo assertivo de como sair dela. A observação torna claro que todos falam muito bem sobre os condicionamentos, mas carregam consigo um monte de novos condicionamentos que prometem tirar o indivíduo do condicionamento, mas que não o libertam. Ao contrário, o mantêm preso na observância desses novos condicionamentos implantados por esses mestres. Sem dúvida, há nesses mestres um nível de lucidez, capaz de ver os condicionamentos, mas de modo algum uma lucidez que apresente uma saída real. Pode-se pegar as palestras desses mestres feitas por anos e perceber nelas a mecanicidade de abordagem que de modo algum liberta o indivíduo. Só narcotiza ele momentaneamente. Essa percepção traz uma providencial saturação, pela qual o indivíduo reconhece o valor do contato com esses homens que fizeram parte da abertura da sua percepção, mas que se mostraram como traves de tropeço, como novas formas de dependências psicológicas que não libertam de fato. Observa-se nessas palestras sempre a mesma coisa, por anos e anos. A mente mecanizou-se ali, num discurso sobre a mecanicidade, que não aponta a saída alguma dessa mecanicidade. O sentimento que se instala é de que o primeiro passo é igual ao último passo da caminhada. Há um sentimento de que se caminhou tanto tempo e que não se chegou a ponto algum. Então, surge a pergunta. E agora, o que fazer se até na transmissão de uma possível mensagem de boa nova, a boa nova cai na velha mecanicidade que não é boa? Você pode, através da leitura desses mestres, até sair em partes da mecanicidade protocolar, como muitos já o fizeram. Mas sair em partes, de modo algum, é um sair real. É como estar com o corpo pela metade numa piscina e achar que está fora da piscina. Não há nisso uma saída integral. Há só outra forma de mecanicidade, a ilusão de que se saiu da Matrix, pelo fato de estar vendo a Matrix. Trata-se apenas de só mais uma fuga, outra tentativa de sair, como no filme Matrix, da influência dos agentes Smiths. Mas permanece sempre o impulso de buscar por algum telefone de contato, seja por meio de leituras ou por meio de vídeos e filmes. Enquanto existe esse impulso, permanece vulnerável às balas do medo, da dúvida, da confusão, da compulsão, das dependências. Se não ocorrer uma morte psicológica, de modo inesperado, num quarto escuro qualquer, não se sai dessa mecanicidade. A observação passiva não reativa é de fato um diferencial que nos dá a capacidade de perceber esse mecanismo. Mas perceber não significa sair ou estar imune a ele. Mesmo com a observação, por mais madura que ela seja, a vulnerabilidade continua. Gosto de citar o filme Matrix como um excelente exemplo desse processo que ocorre com todo o outsider. Primeiro ele passa anos e anos trancafiado em seu quarto, buscando contato com messes que o tirem da mecanicidade mediocrizante do sistema, que é bem demonstrado na cena em que o Neo ainda está trabalhando na empresa Metacortex, quando seu chefe lhe chama ao ajustamento produtivo. Então o indivíduo desperta para a percepção da mecanicidade, de um viver feito como uma pilha do sistema. Essa percepção traz um incontrolável mal-estar, uma vontade de negar e de sumir. Mas aí o indivíduo vê que não tem como escolher sair do processo. Pode-se ver isso na cena em que o Morpheus pergunta ao Neo se ele pudesse escolher voltar para a Matrix, se ele voltaria. Mas pode-se perceber na postura do corpo de um Neo uma resiliência no sentido de ver que não há mais saída. Nessa resiliência, ele começa a receber informações sobre os condicionamentos e começa a receber novas formas de condicionamentos, os quais lhe dão apenas condições de sair correndo dos agentes do sistema, ou seja, de não agir neuroticamente aos impulsos que surgem na tela do mental e do emocional condicionado. Então, só resta observar e sentir tudo de modo muito centrado e em silêncio. Essa qualidade de observação centrada e silenciosa nos dá condições de ficar desviando das balas mentais e emocionais, mas não traz a imunidade real. Como no filme Matrix, permanece a luta, o esforço. Quanto mais amadurece a observação, mais se torna claro que é a imunidade, a total ausência de esforço só pode ocorrer com a manifestação de uma morte psicológica, a qual não pode ser provocada por uma ação consciente da mente limitada com base no medo. Só quando ocorre essa encausada morte psicológica é que surge a capacidade de decifrar o código da Matrix e mergulhar no centro de sua exata natureza. Só então o indivíduo é capaz de voar. Ou seja, o indivíduo pode estar no mundo sem ser do mundo, sem reagir ao mundo, sem se identificar com os condicionamentos. Qualquer tentativa de produzir essa morte psicológica vem da mecanicidade e alimenta a mecanicidade. Isso se torna muito claro com o amadurecimento da observação. todos os sistemas de crença organizada, todos os métodos de meditação, retiros, ayahuasca, leituras, releituras, vídeos, tudo isso perde o sentido, pois causam uma saturação, porque é percebido como a mecanicidade em ação. Uma vez que isso se torna claro para o indivíduo, ele entra num outro arquétipo que é citado pelo cristianismo na frase. Enquanto vivendo na esperança, aguardamos a vinda do Cristo salvador. A palavra Cristo quer dizer aquele que é ungido, que é consagrado, ou seja, aquele que teve sua mente lavada, que não está mais adulterado pelos implantes sociais que controlam a mecanicidade por meio do medo e do ajustamento. Só então o indivíduo deixa de ser um medíocre mecanizado e passa a ser um messias, ou seja, alguém com uma palavra redentora, uma palavra que liberta da mecanicidade e que estabelece uma nova ordem, paz, justiça, liberdade, conexão real e amor em pessoal. Fora disso, permanece a roda, permanece a mecanicidade, permanece a busca por doações psicológicas e terceiros que não libertam de modo algum. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai? e aí, e aí, Obrigado.